Naldinho, o lanchinho! Ô, Naldinho, vem aqui que o papai quer te dar uma coisa, ó. Fala aí, pai! Ó, filhão, eu venho guardando isso aqui há anos pra um dia dar pra você, ó. Mas agora, eu acho que chegou o dia, ó. Que que é, pai? Fala logo, fala logo! Ó, Naldinho, tá aqui, ó. O álbum de figurinhas da Copa de 78, ó, que eu completei. E agora, eu passo ele pras suas mãos, filhão. Ah, legal. Ô, filhão, dá aqui um abraço, ó. Nossa, tô até emocionado. Dias depois... Naldinho! Que que é isso, filho? Aê, pai! É o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2010! Tô colecionando, ó! Aê, filhão! Aprendeu com o papai, né? Legal, hein? Mas pera aí, ó, quanto envelope! Como é que você conseguiu dinheiro pra comprar tanta figurinha, filho? É, é, bom, é que... Eu... Eu vendi o álbum da Copa de 78 que você me deu. Mas... Vendeu, filho? Mas como assim, pô? Aquele álbum era meu, Naldinho. É, seu nada, pai. Deu tá dado. Eu não acredito, pô. O álbum de 78 que eu completei com o maior esforço quando era garoto, pô. Que eu cheguei a trocar figurinha por carta com o menino de Manaus pra conseguir completar, você vendeu? Ah, será possível? Pô, pai, um monte de jogadores que eu não conheço de uma Copa que eu nem vi e que quem ganhou foi a Argentina, pô. Ah, Naldinho, eu não acredito que você fez isso. Pô, pai, foi mal. Eu não sabia que você gostava tanto assim daquele álbum de figurinhas. Não acredito, pô. Você vendeu meu álbum de figurinha da Copa de 78, pô. Não é possível. Pô, pai, tem alguma coisa que eu possa fazer pra você não ficar mais triste? É. Tem, tem, né? O quê? Deixa eu ver. Me descola aí essa figurinha do Quangchon da Coreia do Norte. O Quangchon? Nem ferrando, meu. O Quangchon é o mais difícil. Acabei de tirar aqui no envelope. Tá bom, vai. Toma. Aê, Quangchon! Quangchon! Completei o álbum de figurinha 2010! Brasil! 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 Brasil!